Olá, meus amigos, estamos de volta dando sequência ao nosso tópico da parte 1 da aula. Falávamos, portanto, da avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo. Naquela oportunidade, falávamos que, na verdade, se cuidam de um método de fiscalização dessas entidades de execução das medidas socioeducativas. E aí veja que também a lei do SINASE traz essa comissão avaliativa, o que é que ela pode constatar, o que é que ela deve adotar como parâmetro. Então veja que a avaliação é realizada por uma comissão permanente, coordenada, aliás, por uma comissão permanente, e é realizada por comissões temporárias, essas compostas, no mínimo, por três especialistas, com reconhecida atuação na área temática e definidas na forma do regulamento. Agora veja, se você é um particular que toma conhecimento de alguma irregularidade com relação à condução da aplicação das medidas socioeducativas nessa unidade de atendimento, nada impede que você comunique a coordenação, através dessa comissão que coordena, ou até mesmo ir nos componentes das comissões temporárias. E aí veja, essa comissão não pode designar avaliadores que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades avaliadas. Ora, claro, eu trabalho lá na unidade de execução da medida socioeducativa, eu faço parte da comissão avaliadora, não faz sentido nenhum. Então, os componentes, tanto da comissão coordenadora quanto da comissão temporária, eles não podem integrar aquela unidade de atendimento, de execução da medida socioeducativa. Também não podemos ter avaliadores que tenham relação de parentesco até terceiro grau com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados e ou funcionários das entidades avaliadas, e que estejam respondendo também a processos criminais. Então, veja que essas comissões avaliativas, veja, nós temos uma que coordena e uma avaliativa, que são as temporárias, que vão se renovando. Elas não podem estar, de nenhuma forma, vinculadas com os quadros das pessoas que trabalham naquela unidade de execução de medida socioeducativa. Perfeito? E aí, sequencialmente, dentro da escala de importância daquilo que a lei do SINASE traz, nós temos agora a parte essencial que veicula a execução das medidas socioeducativas e traz também os princípios que devem ser observados na execução dessas medidas. No começo da aula, da parte 1 dessa aula, nós vimos que o SINASE é um complexo de princípios, regras e diretrizes. Então, aqui, nesse artigo, nós vamos trabalhar com esses princípios norteadores. Então, veja que a lei, inicialmente, fala desses princípios e, aqui, no artigo 35, ela esmiúça cada um deles. Então, veja, no tocante, a execução das medidas socioeducativas devem ser observados os princípios da legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto, claro, na medida em que nós agora sabemos que o ato infracional nada mais é do que um crime, mas praticado por um adolescente. Então, nós dizemos que esse adolescente está em conflito com a lei. Quem estudou o ECA para vir assistir a minha aula aqui, hoje, no SINASE, nós já sabemos que, veja, a medida mais gravosa dentro do ECA é a internação, que não pode exceder a três anos. Então, veja aqui, jamais, em nenhuma hipótese, o adolescente vai poder receber um tratamento mais gravoso do que um adulto que, eventualmente, tenha praticado o mesmo tipo de conduta. Perfeito? Também, veja, é princípio norteador, excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Claro. Então, você que veio lá do ECA, que já estudou a parte criminal do ECA, você se recorda que nós temos a possibilidade de uma autocomposição dos conflitos, de modo que nós não teremos aí a aplicação de uma medida sócio-educativa no curso desse processo. Então, claro, a intervenção judicial é a última das medidas. A sentença judicial, a última da última das medidas. Também, a princípio, que deve ser observado, a prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas. Então, veja que as vítimas também devem ser levadas em consideração no momento da aplicação dessa medida sócio-educativa. Também, o princípio da proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Claro. Depois, o princípio da brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que impõe o artigo 122. Como assim, professora? Ora, praticado um ato infracional análogo à infração penal, ou seja, constatando que, efetivamente, o adolescente praticou o ato, se encontra em conflito com a lei, o mais rápido possível, essa medida sócio-educativa deve ser aplicada. Aqui, nós fugimos daquele raciocínio lá do processo penal para uma pessoa adulta, em que um processo criminal dura um, dois, três, quatro anos. Aqui, não. Aqui, a roupagem é de celeridade, brevidade na aplicação dessa medida sócio-educativa. Claro, também, para que seja aplicada essa medida sócio-educativa, nós sabemos que é necessária a individualização, levando-se em conta a idade, a capacidade e as circunstâncias pessoais do adolescente. Então, veja que o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, vai observar tudo isso que nós estamos conversando aqui, especialmente o princípio da individualização. Também temos lá o princípio da mínima intervenção, ou seja, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. Aqui, nós temos outro princípio. Me perdoem que eu não coloquei ele em azul. O princípio da não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. E o último princípio, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários do processo sócio-educativo. Então, veja que eventuais adolescentes que sejam gays, negros, questão de gênero, a hora que seja transgênero. Então, por exemplo, você tem lá um rapaz com sexo biológico masculino, mas que se identifica com gênero feminino, que eventualmente tenha praticado um ato infracional análogo à infração penal. Exemplo, brigou na rua, um crime de lesão corporal grave, um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal grave. Ora, no momento da aplicação dessa medida sócio-educativa, isso não pode ser considerado para agravar a aplicação dessa medida. Então, esse princípio veda qualquer tipo de tratamento diferenciado em razão dessas circunstâncias aqui. Tudo bem, pessoal? E aí, veja, com relação ainda à aplicação e aos princípios norteadores das medidas sócio-educativas, eu trouxe para vocês aqui algumas peculiaridades de procedimento. Então, veja, quando for aplicada medida de prestação de serviços à comunidade, veja, estamos dentro das medidas sócio-educativas, por isso o ECA tem que ser lido antes de vir para cá. Então, nós temos lá medidas de prestação de serviços à comunidade, uma, liberdade assistida, duas, semiliberdade ou internação, quatro, veja, são medidas sócio-educativas, portanto, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, semiliberdade, internação, será expedida uma guia de execução de medidas sócio-educativas. Então, veja, se a esse adolescente for aplicada liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, semiliberdade ou internação, qual é o procedimento? Primeiro, confecção de uma guia de execução de medidas sócio-educativas. E aí, nós vamos ter a formação de um processo em apartado de execução dessa medida. Então, veja que nós vamos ter um processo de execução de medidas sócio-educativas como processo incidente. Como assim? Ora, qual é o processo incidente? O processo que resultou na aplicação da medida. Concordam? Perfeito. No final da sentença, foi aplicada ali uma medida sócio-educativa de semiliberdade. Perfeito. Atravessando esse processo principal, nós vamos ter o quê? Uma execução em apartado dessa medida que foi aplicada no processo principal. Por isso que nós dizemos que essa guia de execução é um processo incidente. Por que incidente? Porque está incidindo sobre o processo principal que resultou na aplicação dessa medida sócio-educativa. E aí, veja que nesse processo, nessa guia de execução de medidas sócio-educativas, o juízo determinará a expedição de ofício à entidade de atendimento responsável pelo acompanhamento da medida sócio-educativa com a finalidade de que seja elaborada uma proposta de plano individual de atendimento. Então, veja. Você tem um processo. Esse processo resultou com a aplicação de uma medida sócio-educativa. Perfeito. Dessa decisão, criou-se uma guia de execução da medida sócio-educativa. Cada entidade está vinculada a um tipo de medida sócio-educativa. Então, exemplo, a entidade X trabalha só com semiliberdade. Entidade Y trabalha só com internação. Entidade Z trabalha só com medidas sócio-educativas restritivas de direitos. Então, veja que, dependendo da natureza da medida que foi aplicada, o juiz vai oficiar para essa entidade responsável para que ela, levando em consideração tudo aquilo que nós estudamos, possa, portanto, elaborar o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. E aí, veja que o PIA tem por finalidade individualizar a medida sócio-educativa que deve ser adequada às necessidades sócio-educativas do adolescente por meio de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas e deverá ser elaborado por uma equipe técnica com a participação não só do adolescente, mas também da sua família. Perfeito? E aí, meus queridos, eu fiz um passo a passo aqui para vocês já terem na mão do PIA, só para vocês entenderem na prática como é que isso funciona, afinal de contas. Então, primeiro, o que nós temos? A proposta do PIA é encaminhada ao juízo da execução e juntada ao processo incidente, quando, então, será dada a vista do mesmo ao Ministério Público e à defesa. Então, veja, o juiz fixou a medida sócio-educativa... Vou fazer um esquema aqui para ver isso. Então, olha lá, para ficar mais didático. Então, olha lá, o juízo fixou uma medida sócio-educativa de internação. Desculpa, pessoal. Internação, que é o processo principal. Perfeito? Ele está aqui, o processo principal, tramitando o normal. Foi elaborada uma guia de execução. Guia de execução. De qual medida sócio-educativa? Olha, da internação. Aqui, no nosso exemplo, é a internação. Perfeito. Elaborada essa guia, nós temos uma entidade aqui que trabalha só com internação. Perfeito? Então, o que vai fazer? Elaborou a guia, oficiou para essa entidade, falando, olha, fulano de tal, nessas condições aqui, precisa de um pia. E aí, essa entidade de internação, ela vai criar um pia. Mas, veja, não basta ela criar e ela aplicar. Ela aplica o pia, mas isso aqui tem que ser analisado por quem? Pelo juízo. Acompanhado de quem? Ministério Público, que é o titular, porque, afinal de contas, é ele quem oferece a representação contra esse adolescente. Perfeito? Então, veja que o pia não é assim, a entidade de atendimento elaborou e acabou. Não, ele volta para ser analisado. Se ele estiver errado, ou desarrasado, ou desproporcional, o juízo vai mandar arrumar. E aí, veja, depois disso, se o pia estiver ok, o que vai acontecer? A proposta é homologada e vai ser aguardada a vinda dos relatórios sobre o cumprimento. Como é que esse pia está sendo cumprido? Está tudo ok? Esse plano está perfeito? O adolescente está correspondendo? Em caso negativo, vão ser necessárias correções e adequações. Claro. Então, no relatório, vai dizer assim, o adolescente está com dificuldade de tal coisa, de frequentar tal curso, tal capacitação lá dentro dessa unidade de aplicação de internação. Nesse caso, o pia vai ser reformulado. Não é algo estático, não é algo imutável. E aí, veja, o pia tem sido cumprido, nós vamos ter reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas e do respectivo plano individual poderá ser solicitada a qualquer tempo a pedido de direção do programa, do defensor, do MP, do adolescente, de seus pais ou responsável. Então, veja, o adolescente está lá cumprindo três meses de pia. A defesa quer saber como está, como está a avaliação. De repente, nessa semiliberdade, fazer um pedido, fazer uma adaptação, qualquer desses entes, qualquer dessas pessoas podem pedir essa avaliação, aliás, essa reavaliação para, se for o caso, manter, substituir ou suspender as medidas que foram aplicadas com base na elaboração desse pia. E aí, veja, que esse pedido de reavaliação, ele pode ser indeferido automaticamente, ou seja, imediatamente, se o juiz verifica que não tem fundamento. Então, suponhamos que eu pedi lá uma reavaliação, aí eu enderecei para o juiz, o juiz leu, falei, não, mas tem duas semanas que o adolescente está cumprindo essa semiliberdade, não tem condições nenhuma de ser elaborada essa reavaliação. Então, o que o juiz vai fazer? Ele nem vai dar oportunidade para o Ministério Público se manifestar, não precisa. De pronto, já se constata ali a inviabilidade desse pedido. Então, o que o juiz faz? Ele já indefere, indefere de pronto. Se admitido, porém, esse pedido de reavaliação, ele vai poder, o juiz, designar uma audiência para analisar o pedido, ou seja, aqueles, aquele, por exemplo, aquele agente que é encarregado de acompanhar o PIA desse adolescente, por exemplo, ele pode ser ouvido em juízo, pode ser ouvido o psicólogo que acompanha os adolescentes que cumprem aquela determinada medida socioeducativa. Então, se houver essa necessidade, se o magistrado assim entender, ele pode designar essa audiência. E aí, veja, quando houver, sempre que houver esse pedido de reavaliação, todos os interessados devem ser ouvidos. Ministério Público, Defesa, ok? Então, por exemplo, Ministério Público fez o pedido de reavaliação. Quem vai ser ouvido? Defesa. Os pais do adolescente fizeram um pedido de reavaliação. Quem vai ser ouvido? Ministério Público, Defesa. Então, esses dois, sempre que houver um pedido de reavaliação, eles deverão ser ouvidos. Perfeito? E aí, veja, que se esse pedido de reavaliação for viável, tiver uma viabilidade dele, veja, nós poderemos ter a substituição dessa medida socioeducativa. Se a substituição proposta for por medida mais gravosa, então, por exemplo, suponhamos que o adolescente estava em uma semiliberdade, e aí a avaliação demonstrou a necessidade de internação. Veja, o que vai acontecer? É necessário que ela seja fundamentada em um parecer técnico e que tenha uma audiência prévia para que se discuta esse caso. então, veja, diante da necessidade de conversão, desculpe, pessoal, de conversão de uma medida mais branda para uma mais gravosa, obrigatoriamente deverá ser realizada essa audiência. não é algo automático diante da constatação dessa necessidade. Claro, a gente geralmente pensa nessa reavaliação da medida socioeducativa para melhorar, mas, às vezes, acontece o pior, que deve ser modificada para pior. E aí, vocês vão ver na prática, depois, que isso é uma regra. Geralmente, o adolescente entra de uma forma e piora lá dentro. Então, nesse caso, para que haja essa adaptação, essa modificação, obrigatoriamente, nós teremos a realização dessa audiência. E aí, veja, se, no transcurso da execução da medida socioeducativa, a gente tem uma sentença que aplica nova medida. Como assim, professor? Ora, gente, às vezes, por exemplo, você tem lá, 2015, o adolescente praticou um ato infracional. Beleza. Está em janeiro de 2015. Em junho, ele está cumprindo, começou a cumprir. Perfeito? Uma semeliberdade. Suponhamos que, em dezembro, ele praticou um novo ato infracional. E agora? quando chegar aqui, março de 2016, quando chegar aqui, março de 2016, como vai fazer? Vai unificar as duas medidas que ele já está cumprindo ou não? Então, veja, primeira coisa, vamos ver a natureza das medidas e unificar com o cumprimento de todas elas se houver essa possibilidade. Ok? Então, se está em uma semeliberdade aqui e vai tomar uma semeliberdade aqui, unifica. Se está na internação aqui, com internação aqui, unifica. Veja, a lei traz regras importantes sobre essa unificação, entre elas, a que proíbe a autoridade judiciária de aplicar nova medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente. Como assim? o que isso está querendo dizer? Está dizendo o seguinte... Está dizendo o seguinte... Deixe-me voltar aqui. Muitas vezes, a gente tem vários atos infracionais com comitantes. E, às vezes, a gente tem ato infracional em outra comarca. Adolescente não pratica só em um município ato infracional. Então, suponhamos que sejam cidades vizinhas. E aí, você tem aqui na cidade A, 2017, um ato infracional. Na cidade B, dezembro de 2017. e na cidade C, janeiro de 2018. Como vai ficar isso daqui? Ora, nem sempre, nem sempre, a primeira medida é julgada primeiro. Às vezes, você tem um acúmulo, você tem falta de juiz naquela comarca, é tudo muito relativo. Então, veja, suponhamos que A está demorando para sair a sentença e que B, 2017, já saiu. E aí, veja, a ocorrência de B se deu depois, já concordam? E aí, o artigo 45, ele veda unificar quando? Quando na sentença aqui do A, o juiz quiser levar em consideração ato infracional posterior, entenderam? Porque, na verdade, pessoal, quando isso aqui foi praticado, esse ato infracional, nós não tínhamos nada para ser unificado. Então, o artigo 45, ele veda isso, ele diz, olha, quando for essa hipótese aqui, essa última sentença, ela não pode unificar com base nesse ato infracional. Por quê? Porque esse ato infracional, ele foi posterior à ocorrência do primeiro. Então, é isso que eu trouxe para vocês aqui nessa linha. E aí, na sequência do nosso passo a passo. Quando que eu tenho extinção da medida? Então, veja, ora, quando o adolescente morre, quando ele cumpre tudo, quando a aplicação de uma pena privativa de liberdade a ser cumprida num regime fechado ou semiaberto, como assim? Para quem estudou ECA comigo, já se recorda, internação até 21 anos. Às vezes, o adolescente tem lá 19, 20 anos. E, dentro da entidade de cumprimento de execução dessa medida de internação, ele praticou um homicídio, por exemplo, praticou um roubo. E aí, veja, se ele, antes de completar 21 anos, se contra ele sobrevier essa pena privativa de liberdade pelo roubo, ela vai extinguir a medida socioeducativa. Então, primeiro, a gente tem a morte. Segunda forma de extinção da medida, a gente tem o cumprimento da medida. Terceira forma de extinção da medida. Ora, houve novo crime cuja pena come nada é uma pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto. Então, veja, também, pela condição de doença grave e outras hipóteses que são trazidas na lei. Essas três são as principais que vão cair na sua prova. Tudo bem? E aí, veja, se eu tenho condenação por crime, crime, esse exemplo que eu acabei de dar é crime, e não ato infracional, vai competir ao juiz a possibilidade de extinção da medida com comunicação ao juízo criminal, o juízo que julgou o roubo, principalmente para o cumprimento de eventual mandado de prisão. Claro, às vezes, o que acontece? Suponhamos que aqui é um roubo qualificado, um latrocínio. O juiz do roubo, não sabendo que o adolescente cumpria medida protetiva, decretou a prisão preventiva desse adolescente. E aí, veja, o próprio juízo de execução da medida socioeducativa, ele vai comunicar para o juízo criminal. Tudo bem? Mas, claro, esse passo a passo, gente, ele é mega aprofundado, mas antes a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então, eu trouxe aqui o passo a passo bem didático de como se dá desde a expedição da guia de execução de medida socioeducativa até a extinção dessa medida socioeducativa com todas as variáveis possíveis. E aí, veja que, depois dessa previsão das medidas socioeducativas, nós temos aqui disposições que trazem diretrizes com relação à saúde do adolescente. então, veja, o SINAS estabelece que as entidades de atendimento vão ter que implantar ações de promoção de saúde com o objetivo de integrar as ações socioeducativas, estimulando a autonomia, a melhoria das relações interpessoais e o fortalecimento de redes de apoio aos adolescentes e suas famílias. exemplo, tem unidades de atendimento de medidas socioeducativas que tem médicos, dentistas que realizam tratamentos dentários, colocam aparelho em adolescente. Então, veja que isso daqui faz parte dessa diretriz vinculada à saúde do adolescente. Também são diretrizes incluir ações e serviços para promoção, proteção, prevenção de agravos e doenças e recuperação da saúde, cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas e atenção aos adolescentes com deficiências, disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e à prevenção de doenças sexualmente previsíveis. Também garantia de acesso a todos os níveis de atenção à saúde por meio de referência e contra-referência de acordo com as normas do SUS e capacitação das equipes de saúde e dos profissionais das entidades de atendimento, bem como daqueles que atuam nas unidades de saúde de referência voltadas às especificidades de saúde dessa população e de suas famílias, inclusão nos sistemas de informação de saúde do SUS e também no sistema de informação do próprio sistema sócio-educativo de dados e indicadores de saúde da população de adolescentes e atendimento sócio-educativo e, por fim, a estruturação das unidades de internação conforme as normas de referência do SUS e do SINASE visando ao atendimento das necessidades de atenção básica. Veja que eu trouxe a vocês duas observações importantes que vira e mexe têm caído em prova. Primeira, o adolescente em cumprimento de medida sócio-educativa que apresente indício de transtorno mental, deficiência, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial e outro detalhe, a visita do cônjuge, companheiro, pais, os responsáveis, parentes e amigos, adolescente a quem foi aplicada. Medida de internação, internação, muita atenção que eu já vi caindo semiliberdade aqui, é internação, observará dias e horários próprios definidos pela direção do programa de atendimento. é assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Então, o adolescente tem direito à visita íntima? Sim, desde que união estável ou casado, desde que regime de internação é a única medida sócio-educativa que admite visita íntima é a de internação. Perfeito? E aí, com relação, ainda na sequência da lei, aos regimes disciplinares, da mesma forma, nós temos também os princípios que estão trazidos pela lei do SINAS. Então, veja, nós teremos que ter com relação aos regimes disciplinares, tipificação das infrações como leves, médias e graves e determinação das correspondentes sanções. veja, essas infrações são infrações cometidas no curso do cumprimento dessa medida sócio-educativa. Então, por exemplo, o adolescente rasgou a cama do outro. Isso é uma infração que deve ser caracterizada como leve, média e grave. Para cada infração, nós temos as respectivas sanções. também exigência de processo disciplinar para aplicação de sanção garantidos a ampla defesa do contraditório. Não basta simplesmente o dirigente constatar a prática dessa infração. É necessário esse procedimento administrativo disciplinar. Veja, obrigatoriedade de audiência do sócio-educando nos casos em que seja necessária a instauração desse processo. Sempre vai haver audiência com esse adolescente também sanção tem que ter prazo determinado. Deve haver enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao sócio-educando, bem como os requisitos para extinção dessa medida que ele vai cumprir uma sanção. Também enumeração explícita das garantias de defesa. Inciso sétimo, que é uma sequência de incisos. Garantia de solicitação e risco de apreciação dos recursos cabíveis e apuração da falta disciplinar, veja, com comissão composta por no mínimo três integrantes obrigatoriamente oriundo da equipe técnica. Essa comissão aqui, gente, pelo amor de Deus, não confundir com aquela comissão de avaliação. Lembra, nós temos a comissão de coordenação dentro da avaliação da gestão, da aplicação, da execução das atividades, das medidas. E temos uma comissão temporária por três membros. não pode ser ninguém integrante dos quadros daquela entidade de atendimento. Perfeito. Essa comissão aqui, que é a comissão disciplinar vinculada às hipóteses em que o adolescente pratica uma infração disciplinar já no cumprimento da medida socioeducativa, aqui não. Aqui, essa comissão obrigatoriamente deve ser de membros. perfeito. E aí, veja, que esse regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que advém do ato cometido. Claro, então, por exemplo, a pessoa danificou um livro muito raro que o adolescente cumpria na internação e lia. Foi outro adolescente lá e queimou esse livro. Veja, isso é uma infração disciplinar no âmbito do cumprimento da medida socioeducativa, mas isso, por exemplo, pode resultar uma responsabilidade civil ou também um outro ato infracional análogo ao crime de dano. Então, veja que aquele ato praticado vai refletir administrativamente no âmbito do cumprimento dessa medida socioeducativa, civilmente e também criminalmente. Mas aí, esse criminalmente, veja, penal no sentido de ser ato infracional análogo à infração penal. A não ser, é claro, que, por exemplo, o adolescente está cumprindo lá uma internação, ele está com 19 anos. Aí, beleza, ele fléprate com furto. Aí, a gente viu que isso, inclusive, ele vai acarretar a extinção da medida socioeducativa, porque ele praticou um crime, já tendo atingido a maioridade. Perfeito, pessoal? E, por fim, para finalizar aqui, não será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando que tenha praticado a falta por coação irresistível. Essa coação, ela pode ser coação física irresistível ou moral ou por motivo de força maior e em legítima defesa própria ou de outrem. Ok? Isso aqui você tem que memorizar. Veja, na coação moral, nós temos ali uma determinação, uma afetação no psicológico desse adolescente que vai fazer com que ele pratique esse ato, essa infração disciplinar. Então, exemplo, suponhamos que eu sou adolescente e estou cumprindo uma medida de internação com outros adolescentes. e aí eu vou lá e falo assim para o adolescente, olha, se você não for lá e destruir tal coisa, destruir a cama desse adolescente, eu vou te matar. Então, veja que psicologicamente eu exerci uma coação moral nesse adolescente para que ele praticasse esse ato, esse ato infracional equiparado ao crime de dano. Então, veja que nessa hipótese esse adolescente que foi lá e queimou esse colchão, ele foi utilizado como um mero instrumento. Dessa forma, ele não poderá ter sido responsabilizado. Um outro exemplo aqui de coação física é, cheguei no adolescente, sei lá, o adolescente estava lá descascando uma laranja no alojamento com um artefato sem ponta, mas cortante. Eu cheguei lá, peguei por sobre a mão dele e passei a faca no braço do outro. Então, veja, coação física. Por que coação física? Porque ele estava com uma faca descascando, sei lá, uma fruta e eu fui, peguei o braço dele e passei na vítima. Então, nesse caso, houve ali uma coação física. Nesse caso, também, esse adolescente que estava ali descascando a fruta e ele está, ele não vai responder, não vai ser responsabilizado criminalmente nos termos dessa disposição. Claro que é uma coação irresistível. Então, constatado isso, essas palavras-chave na sua prova não tem como errar. Tudo bem? E aí, meus queridos, com relação à lei do sinase, os aspectos mais importantes dela, a gente acabou de ver. Então, nós estudamos rapidamente, trouxe para vocês as principais disposições, mas veja, repetindo, se você não estudou, não deu uma lida no ECA, na parte criminal, você não vai conseguir acompanhar essa aula, porque essa aula, na verdade, é um complemento da parte criminal do ECA, que fala das medidas, da aplicação das medidas socioeducativas. Então, o que a gente recomenda? Dar uma lida no ECA e vem para cá, para a nossa lei do sinase. E aí, para além desses artigos, nós vamos agora aqui, na terceira parte da aula, resolver algumas questões e vocês vão ver que tudo aquilo que nós vimos na aula hoje é exatamente o que tem sido cobrado nas provas de concurso. Então, sem dúvidas nenhuma, uma leitura atenta de todos esses incisos que, na verdade, eu só adaptei para slides. Isso aqui, tudo que nós conversamos está na lei, eu só otimizei, tornei mais didático para vocês, mas tudo o que está nesses slides é mais do que suficiente para você ir lá e gabaritar a caso alguma questão sobre sinase seja cobrada na sua prova. Ok? Fiquem por aí, daqui a pouquinho a gente volta para a resolução de questões. Até daqui a pouco. Clique lá.